Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos. Agradecer à comissão do Lubigrax pela oportunidade e pelo excelente trabalho. Bem, eu vou falar sobre o nosso novo produto, que é o GFE de MW781. Ele é uma mina primária, que foi desenvolvida especialmente para o mercado de metalworking. Na minha agenda, eu vou comentar um pouco sobre a Hansmann. Vou falar sobre a divisão Performance Products, que é a divisão que eu represento, e a nossa linha de produtos para metalworking. E, é claro, eu vou falar sobre os testes que foram realizados com o nosso novo produto, nos nossos centros de pesquisa dos Estados Unidos e da China, e a conclusão desses testes. Bem, a Hansmann é uma empresa americana, ela é multinacional, com sede no Texas. Nós temos em torno de 15 mil associados, estamos presentes em mais de 30 países, e temos 100 plantas. Nós possuímos quatro divisões. A divisão de poliuretano, que é onde nós produzimos isocianatos, especialidades químicas para o mercado de poliuretano. Temos a divisão Advanced Materials, onde produzimos resina, epox, e também somos donos da marca de varejo Araldite. Temos a divisão Textile Effect, onde produzimos corantes, e especialidades para o mercado têxtil. Nós tínhamos a divisão de pigmentos, com dióxido de titânio, mas hoje ela está separada do grupo, e faz parte de uma nova empresa, chamada Venator. E, é claro, a divisão Performance Product, onde nós produzimos especialidades químicas, em geral. Falando um pouco mais sobre a divisão Performance Product, nós estamos presentes em 12 países, temos 14 plantas e 3 centros tecnológicos. Os nossos centros tecnológicos, eles estão em pontos estratégicos para melhor atender os nossos clientes. Também atendemos a diversos mercados, entre eles, agroquímicos, perfuração de petróleo, mineração, coaching, entre outros. Na nossa linha de... Para o mercado de metalworking, nós temos aminas, desde as etanolaminas até as aminas mais elaboradas, como a polieteraminas e DGA. Também temos uma gama de sulfactantes, aniônicos, cationicos, aniônicos, entre outros. Temos a linha de carbonatos, carbonatos de etileno, propileno, de glicerina. Nessa linha, eu gostaria de chamar a atenção para o nosso produto carbonato de propileno, que é o Jefsol PC. Ele é um solvente ecologicamente correto. Então, aqui, quem tem a produção de protetivo, eu sugiro nos contratarmos, que é uma boa opção para um solvente na parte de ecológico, que atenda à área ecológica. Também temos intermediários, como maléculos, glicóides e alquilbenzenos, entre outros. Bem, por que nós chamamos o nosso GFE de... classificamos o nosso novo produto, o GFE de MW781, como uma amina multifuncional? Primeiramente, porque ela é uma amina primária, e isso já é um ganho por não gerar nitrosamina, e a gente ganha na parte de toxicologia. Ele é um produto de baixo manchamento em ligas de alumínio. Ele também atende muito bem como inibidor de corrosão na fase vapor para ligas de alumínio. fonte de alcalinidade, então ele possui uma ótima alcalinidade e pH, e nisso vocês ganham a vida útil dos fluidos. É um produto de baixa espuma. Eu vou demonstrar para vocês alguns testes que nós fizemos, e vocês vão surpreender com os resultados em questão de espuma. E também é um excelente separador de trampoio para fluidos sintéticos. O primeiro teste para a estabilidade de pH, nós preparamos a solução a 5% do nosso produto versus as aminas do mercado. E como vocês podem perceber, na coluna azul, o lilás, o pH inicial foi em torno de 12, 12,5. Após 30 dias em temperatura ambiente, nós retornamos a medir o pH, e o nosso produto, com a outra amina álcool do mercado, tiveram a mesma queda de pH, e não foi tão grande. Nisso, a gente propõe que ele tenha uma boa estabilidade de pH, uma boa vida útil. no teste de alumínio, fizemos alguns testes no laboratório, e nós escolhemos a liga de alumínio, porque a liga de alumínio, ela está presente em vários mercados que vocês atuam, tanto automotivo, de aeroespaciais, e até na construção civil para algumas estruturas. E os resultados foram excelentes, e é nisso, baseado nesses testes, que a gente demonstra que o nosso produto tem baixo machamento em alumínio. O primeiro teste, nós preparamos um SAIS de amina, e nesse caso, é o nosso GFE de MW781. Nós preparamos esse SAIS de amina com os principais ácidos orgânicos do mercado. E como vocês podem observar, utilizamos as três ligas de alumínio mais utilizadas, principalmente no mercado aeronáutico, e com o ácido do decanodioico, ele obteve um baixo manchamento. E também quero chamar a atenção para o nosso produto, junto com o ácido bórico, na liga 6061, não houve manchamento. Nesse próximo teste, nós simulamos a fase de vapor em laboratório. Então, nós pegamos um vaso fechado e colocamos três ligas de alumínio. Uma no topo, uma no meio, representando a fase de vapor, e uma imersa no fluido. Então, nós preparamos essas três formulações, alternando as aminas. Preparamos uma solução a 5% e colocamos nessa condição, colocamos a aeração e também controlamos os vapores na saída. a aquecemos a 50 graus por 4 horas. após 4 dias. Desculpa, por 4 dias. Após os 4 dias, aqui estão as lâminas. Estão seguindo nessa direção do desenho. Então, as de baixo, onde ficaram imersas na solução, a do meio, que seria a fase de vapor, e em cima, o topo. Esses pontos mais pretos, mais escuros, é porque no topo houve uma concentração maior dos sais e também o pH foi muito alto. Então, isso justifica até esses pontos negros na lâmina. Mas, como vocês podem observar, o nosso produto foi o que teve quase manchamento zero, na fase vapor, e também na onde ele, as lâminas que ficaram submersas à solução, também houve um baixo manchamento. O que nós podemos concluir nesse teste de manchamento é que o nosso produto, junto com o ácido do decanodioico, nos três tipos de liga de alumínio, ocorreu um baixo manchamento. Junto com o ácido bórico, na lâmina 6061, não houve manchamento, e que ele dá uma excelente proteção na fase vapor. na fase vapor. Agora, os testes de espuma. Bem, focamos nos testes de espuma porque nós sabemos que uma das maiores reclamações que vocês recebem é a espuma. Então, focando nisso, nós testamos o nosso produto junto com os sulfactantes que são mais utilizados nas fórmulas. Então, nós preparamos primeiro uma solução de sal de amina. Novamente, nós usamos o nosso produto com as aminas no mercado. Porém, essas duas aminas, a M10 e a Thea, o pH ficou muito baixo. Nós primeiros neutralizamos o ácido isonanoico com as aminas. e como o pH deles ficaram muito baixos, porque ambas essas aminas, elas são consideradas fracas em relação às demais aqui no teste. Nós resolvemos parar na adição de ambas e continuamos o teste. Bem, esse slide, se vocês olharem, não fica tão bem para o meu produto. Porém, lembrando que ele está sem sulfactante, sem adição de sulfactante. Então, ele houve uma formação maior de espuma e a quebra foi a que levou mais tempo. Porém, nos próximos slides, vocês vão se surpreender com o sinergismo do nosso produto com os sulfactantes. Então, o primeiro que nós testamos foi um sulfactante aniônico, que é o alquilbenzenosulfonato de sódio. E como vocês podem perceber, o nosso produto foi o que houve o menor volume de espuma e em 15 minutos houve a quebra da espuma. Já os demais, houveram uma maior formação e praticamente passaram dos 30 minutos para ter uma quebra por total. Nesse, agora, estamos testando um aniônico, que é um álcool linear etoxilado. Ele quase mais... a formação de espuma foi a mesma, o volume, porém, o nosso produto em 5 minutos houve a quebra das espumas maiores, das bolhas maiores, e em 30 minutos houve a quebra das espumas, das micro bolhas. Testando outro aniônico, mas nesse caso, é um copolímero de bloco, esse houve um excelente resultado. e em 5 minutos houve a quebra total da espuma. Em 5 minutos foi o que teve o melhor resultado comparando com as demais aminas. Então, nesse teste de espuma que nós podemos concluir que o GFE de MW781 ele é baixa espuma tanto com sulfactante não iônico como um aniônico e ele possui excelente quebra de espuma com um copolímero de bloco. Nos próximos slides eu vou mostrar praticamente nesse fluido sintético nós preparamos uma formulação e fizemos novamente o teste de manchamento, um teste de espuma e um teste de rejeição de trampioio. Então, nós preparamos uma formulação usando o nosso produto e as duas aminas no mercado e utilizamos o nosso copolímero de bloco. Então, novamente, o nosso produto obteve os 5 minutos de quebra de espuma comparando as demais aminas. Nesse próximo slide eu vou demonstrar o teste de manchamento que é similar ao primeiro slide que eu demonstrei é uma solução a 5% aqueceu a 50 graus por 3 horas. E houve, novamente, um baixo manchamento em comparação às demais. E esse teste de trampioio nós preparamos uma solução a mesma solução a 5% adicionamos 5 ml de um óleo hidráulico, agitamos e em 2 minutos o nosso produto teve uma separação total do óleo hidráulico. Agora, demonstrando o nosso produto em formulações de um fluido convencional e um fluido semissintético. nessa formulação utilizamos essas aminas em comparação ao nosso produto e o que eu chamo a atenção de vocês é que foi utilizado maior quantidade de sulfactante nesse caso é um álcool linear etoxilado com um HLB8 e porém e o nosso produto junto com o outro aminoálcool do mercado é o que tiveram a mesma usaram a mesma quantidade de sulfactantes. Porém, o pH ficou muito baixo. Então, o que nós fizemos? Nós ajustamos a fórmula com meia e aí nesse próximo slide é possível visualizar que a quantidade de sulfactante continua o mesmo utilizando o nosso produto. Então, o que eu quero chamar a atenção desse slide é que o nosso produto ele interage muito bem com um sulfactante de baixo HLB. Nesse caso esse ácido erdo-caboxílico ele tem um HLB em torno de 13 então ele também tem uma boa performance tanto com altos e baixos de HLBs. Nessa outra formulação que é um semissintético eu também quero foi utilizado o nosso produto utilizamos a menor quantidade de um sulfonato de sódio e também não houve a necessidade de fazer o ajuste de fórmula de ajuste de fórmula com monobotil de glicol éter. Novamente o nosso produto conseguiu utilizar a menor quantidade de sulfactante em HLB baixo. Então o que eu posso concluir com esses testes? Que o nosso produto ele é uma amina multifuncional porque ele está presente ele ajuda no baixo manchamento em alumínio e também tem a vantagem de baixo na fase vapor a não a não o não manchamento do alumínio. Ele é um produto de baixa espuma principalmente com um copolímero de bloco onde obteve apenas 5 minutos para ver a quebra da espuma. Ele também serve como um agente acoplante ele também ficou fácil de formular com HLB baixos e altos e ele teve um excelente desempenho para separar o Trump Oil em fluidos sintéticos. Ele não está listado nas principais backlists automotivas e ele já foi registrado nos principais órgãos de questão de toxicologia. É só isso. Obrigada. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos